Eu fui de Ozi, eu também fui de Ozi, ai meu Deus, caraca eu sei que é pior mano, sinceramente. Não, pior sempre é o estagiário, não importa o que eu tenha feito. Não importa o que aconteça. Eu não queria essa corrida, na verdade só pode de Ozi. Oh, fantasma? Ah é, Dr. Primeiro. Tô doidão, Dr. Fantasma é uma corrida de boa. Né, Louis? Tô doido! O fantasma é um cara**. Opa! Baka, do seu zé? Tô louco, a coisa é perfeita, cara. É mesmo? Eita, é para lá! Eles são o cuzão para trás, vem com porra disso. Sei lá, para o dano e outro. Tchau. Faz a corrida na moral ai. Na moral, tá? Tu me passou, cara, o dele é melhor! Na desculpinha aqui. Eita! Eita a barraca do seu Zé Eita a barraca do seu Zé Pô a gente já fez essa corrida já A barraca do seu Zé A gente fez no curso criador lá Ah é, dá pra fazer mesmo o Giozeres Sabia não Ah não, a gente só fez o curso criador e vamos lá pô, é diferente Lógico Por que eu sou pica porra Corrida sensacional do GTO aqui É automático essa merda? Olha, eu fui idioso e de boa Caralho Eu fui idioso e fui de boa Eu também Tá de OZ? Tô de XF Ah bom XF Caraca eu passei bem do clã Ainda bem que não tá GTA Eu também, eu tava no primeiro Yau Caralho, eu rodei sozinho Bom, já vou deixar uma Ah não Os amigos já estavam voltando ali Amiguinho Amigo estou aqui Amigo estou Ah Doc, por isso você acertou essa aqui de prima né? Já fez viadinho? Eu fiz primeiro também Eu não fiz pô Eu também fui de primeira Eu não gravei Não, não, não Não gravaram porque é burro Falei a barraca do seu Zé ali Amigo estou aqui Ah tá, entendi Depois falam que eu não É um safado esse Dr. Ray Todo mundo sabe Quem é que tá em terceirinho aqui e não me deixa em paz hein? Sou eu Ah O cross Eu também Ah Tá tocando, não gostei Ah Bruno Walski, hein Bruno Walski Entrou pra fazer isso aí Bruno Walski Ó eu já vou pegar uma coisa pra comer Ninguém? Ninguém? Ninguém o que? Acertou 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 Vai lá Que que ficou pra trás aí? Ah tá Já deu sua cota de ser zoado hoje Pode ir lá Vai lá Pô Falei que já voltava o Digifão que começou a corrida Ai eu juro Doc Caralho é verdade Ninguém Ninguém lembrou disso Juro pra você Ninguém lembrou Eu esqueci do Doc Caralho meu vacilo Que verdade Mas tá ai Tá ai com a boca cheia Ai agora é GTA Agora é pequeno Agora é o caralho Agora é o caralho Aí DJ Você ficou suja em David Jones O que foi meu Deus? Eu não fiz nada Que sujidão Deu mó totózinha aqui Me fudeu Que isso cara? Eu nem te gostei Eu joguei pra cima do Doc Caralho é creme Caralho é creme Nossa Igor me ferrou Sai daí Igor Sai daí Igor É ruim? Deixa os outros ruins também É mesmo Olha lá Bateu trouxa Bom o Igor gosta de explodir os outros né Filha da puta Ah ah Filha da puta Ah filho da puta cara Ainda tem que ter explodido aí DJ Consegui Mas não há tempo Ai Mas vou explodir O que tá na frente também Ai Quem é que tá na frente? Tô indo Ai Ah o caralho Ai Não não bati Ah bati no bagulho nadado Caralho Igor É que o Igor É que o Igor quer me explodir Com certeza Com certeza Caralho Caralho Alguém se fudeu ali Caralho Quanto presentinho aqui moleque Que porra é essa? Vai tirando ai cross pra mim Você vai botar Se vai botar não tem um rabo Caralho Depois que explodir não dá mais Ah cara O Osirio não foi automático cara É uai Eita caralho Sai de percebo Percebo Eita 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 bichadão Eita Eita Ai meu deus Ai Ah Caralho Caralho O caminhão parado no meio da rua Sai dai Didi Sai dai Didi Sai dai Didi Sai dai Didi Sai dai Valeu 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 Caralho Teu caminhão O DJ Teu caminhão travando a rua Tomara que quando tu passe aqui Que pariu Calma ai Doctor Pera ai vai Ah não girou Eita latiu Caralho Ah cara A polícia veio Filha da puta Desperme Desgraçado cara Eles vieram rápido pra caramba De frente comigo E eu que sou bandido Faça se fuder Filha da puta Caralho Carros pulando Caralho 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 Você botou quantas voltas aqui Três Ah Se botasse duas só o Chris teria ganhado Miserave Ei Você ta lembrando isso por que Doctor Não to te entendendo não Você ta querendo criar discordia? Miserave É isso miserave É isso miserave? Não quase explodiu Igor Real Foi pouco Crosse Sai caralho do meio Ai caralho não Sai caminhão Essa foi boa dica Mas não adianta Eu daria risada Porque o Crosse Caralho É um vacilão Vai me chamando de vacilão Claudio Quer desafiar? Cara Caralho 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 Eu fiz e não peguei Não cheguei no céu Ele é eu primeiro É comer um salgadinho aqui Que isso Oi Jave Oi Caralho 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 O Doctor não ta ganhando mais nem para o Impa Caralho 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 É lógico? Merda, hein? Quem não se preocupa com você, né? Pois é, né, cara? Isso quer dizer que as pessoas se preocupam com ele contigo. Porque não precisa se preocupar comigo. Só com o velho gordo que fica jogando. Isso não vai acontecer, mano. Caralho! Acabou! Eu nem vi, mané! Nem vi o que aconteceu. Eu tava aqui, tranquilando, numa boa. Porra, eu tava curtindo a corrida, o rolezinho, o povo de Santos. E aí